O que é a gente que está pensando aqui agora? Deixa eu explicar um pouco o que a gente está pensando aqui agora. A gente vai pedir para o Adail e a Patrícia, inicialmente, dar um pouco, explicar um pouco o quadro do Ministério, como é que se um programa se desenvolve dentro do Ministério da Saúde e dar um quadro um pouco desse Programa Nacional de Segurança do Paciente e o que está se pensando na implementação dele. Então, Adail e a Patrícia iriam fazer isso inicialmente. Depois, a ideia é que a gente faça cinco grupos de oito pessoas aqui mesmo e esses grupos iriam discutir alguns dos temas que eu vou enumerar aqui agora. A ideia é que esses grupos discutam um pouco, estruturem melhor uma questão, uma pergunta, uma questão para os nossos convidados internacionais, para que eles possam desenvolver um pouco melhor o tema especificamente. E aí, com isso, fazer uma interlocução conosco. Então, todas as dúvidas, as questões envolvidas nesse processo poderiam ser colocadas. Os temas que nós pensamos, e a gente pode decidir quais são que a gente vai escolher, seriam o sistema de notificação, a estratégia de implantação de protocolos, a organização interna dentro do serviço, que seria o caso dos núcleos de segurança do paciente, poderia ser a comissão de qualidade, mas a organização interna dentro do serviço, a discussão da culpabilização no contexto da cultura de segurança do paciente, um pouco da cultura justa, o envolvimento dos pacientes nesse processo, etapas de implantação de um programa e métodos de avaliação do programa. Então, são sete temas e a gente vai discutir entre esses sete, vamos escolher cinco temas para esses grupos. Mas eu estava contando com 40 pessoas, nós estamos com 20 e tantas ainda. quantos? 30, né? Então, assim, eu acho que não vamos dividir agora não, a gente vai sortear um numerozinho, uma letrinha para todo mundo, para os grupos serem misturados aleatoriamente. Mas eu vou passar a palavra aqui para a Patrícia, para eles poderem fazer essa colocação inicial, e depois, quando as outras pessoas estiverem chegando, a gente faz o sorteio para a gente organizar o grupo. Está claro? Alguém tem alguma dúvida? Está claro? Então, vamos lá. Daíl? Bom dia a todos, a todas. Walter, vou ver se eu entendi a encomenda. Um pouco da estrutura do Ministério, a relação com as vinculadas, as agências reguladoras, e a relação com as outras esferas de governo da saúde, a esfera estadual, municipal. Tendo em vista a implantação de um programa. Tá bom. Uma singularidade do sistema de saúde do Brasil é que ele tem três níveis de governo, três esferas de gestão. A esfera federal, que o gestor federal é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem duas agências reguladoras, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e tem a Agência Nacional da Saúde Suplementar, que faz a regulação dos planos privados, o seguro-saúde, os planos privados de saúde. Ele tem também como vinculado a Fundação Oswaldo Cruz, a Escola Nacional de Saúde Pública, que é um importante centro de formação e pesquisa, e que ancora várias políticas, vários programas do ponto de vista técnico, e produção de conhecimento, formação de pessoal para a política pública de saúde. No nível, nós também temos a Hemobras, que é uma empresa pública que produz insumos para a questão da hemoterapia, sangue, controle do sangue. O Ministério da Saúde tem um conjunto de secretarias, as secretarias, a Secretaria de Atenção à Saúde, a Secretaria de Vigilância à Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Gestão Estratégica, e a Secretaria Executiva, a qual eu participo, que faz uma certa coordenação e apoia diretamente o gabinete do ministro na operacionalização e articulação das prioridades definidas pelo Ministério. No nível, outro espaço de gestão são as 27 unidades federadas, que são os estados que mais ou menos correspondem às províncias na Europa. Então, nós temos uma estrutura estadual, o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, um país muito diverso. Aí é o outro espaço de gestão importante do SUS. Ele é responsável por implementar a política de saúde no espaço estadual, no espaço da sua província. E nós temos 55.600 e tantos municípios que são responsáveis pela implementação da política de saúde nas cidades, no menor espaço, no espaço singular das cidades. O modelo aprovado na Constituição é que a gestão é centrada no município. O município é a autoridade sanitária máxima. Então, os municípios, as secretarias municipais de saúde, as secretarias estaduais, o ministério e suas vinculadas, eles têm responsabilidades concorrentes e complementares. Agora, tantos os municípios como os estados, eles são entes federativos autônomos. Nós somos uma república federativa, como os Estados Unidos da América. Então, quais são os arranjos de gestão que foram criados para construir os consensos acerca da implementação das políticas de saúde e dos programas de saúde? Então, o primeiro arranjo, o primeiro fórum, o arranjo de pactuação, de construção de decisões e acordos, chama Comissão Intergestora Tripartite, que é do nível, ocorre na União, ocorre no nível federal, e de qual participam os estados, que são representados por um conselho, o Conselho Estadual dos Secretários de Saúde, que participam com um terço da representação na Comissão Intergestora Tripartite. participam também o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que participam com um terço da representação desse fórum de decisão, esse fórum colegiado de decisão, e outro terço é do Ministério. Então, é o órgão máximo de liberação das políticas e programas estruturantes do Ministério da Saúde, do Sistema Nacional de Saúde. No espaço estadual, das 27 unidades federadas, nós temos as Comissões Intergestoras Bipartite, que também é paritária, 50% de representantes da Secretaria Estadual de Saúde e 50% de representantes dos municípios daquela unidade federada, que é a instância responsável pela avaliação, priorização das políticas e programas para aquele dado a unidade federada. E nos níveis das regiões, nós temos cerca de 430 regiões de saúde, nós temos uma comissão intergestora regional, que reúne os municípios de uma dada região e reúne os representantes da Secretaria Estadual de Saúde. Então, conforma um outro espaço de gestão do sistema. Então, nós temos três espaços de gestão. Então, um programa como... Como é que as políticas estruturantes e os programas estruturantes do Sistema Nacional são implementados? Boa parte deles... O recurso hoje, o financiamento da saúde, cerca de 50% do financiamento é do orçamento federal. 25%, mais ou menos, são dos orçamentos dos estados. E os outros 25% são dos municípios. Então, quem detém o maior recurso financeiro na mão é o governo federal, é o Ministério da Saúde. Então, uma forma de implementar as políticas estruturantes, políticas de atenção básica, políticas de atenção hospitalar, são, através da pactuação das diretrizes, dos objetivos, das metas, e incentivo financeiro para a implementação. Aí, os estados e os municípios aderem à política. Então, esse tem sido, basicamente, o mecanismo de adesão à política, tanto pela responsabilidade sanitária, como também pelos incentivos financeiros e, muitas vezes, pelo apoio técnico que o Ministério faz, junto com as secretarias de estados, aos municípios. Esse sistema, ele tem um problema que é o subfinanciamento. É um... O nosso investimento, hoje, per capita, público, está na casa de 400 dólares habitante ano, dólares americanos. É muito aquém, é um sistema subfinanciado. Nós temos tido, no Brasil, um crescimento importante da saúde privada, através dos planos de seguro-saúde, tem crescido bastante. Hoje, quase 30% da população brasileira tem um plano de saúde privado. Um outro macro-problema que a gente tem, além do subfinanciamento, é a capacidade de gestão muito variável que nós temos para implementar, fazer a gestão do sistema no espaço municipal, mesmo no espaço estadual e mesmo no governo federal, mesmo no ministério, nós temos um esforço importante para aumentar a capacidade de gestão. As agências reguladoras, a Agência Nacional Anvisa e a Agência ANS, a Agência Nacional de Saúde Experimentar, estão mais estruturadas do ponto de vista da gestão. tem carreira, tem um quadro técnico, mas permanente e perene. Enfim, eu peço à Patrícia, da Anvisa, para complementar essa breve apresentação ainda da estrutura do arranjo de gestão do Sistema Nacional de Saúde do Brasil. Também nós temos representantes do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais, a Viviane, e temos também do Conselho Nacional dos Secretários Municipais, Marcos. Então, eu peço para eles complementarem informações relevantes que, porventura, não tenha colocado. Eu vou só complementar, especificando mais, então, como é que está organizado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, dentro dessa estrutura toda que o Adail apresentou para vocês. Esse programa é um programa que tem uma envergadura muito grande, porque ele pretende atingir todos os serviços de saúde. No que está escrito hoje, na portaria e nas normativas, na RDC, a gente está abrangendo os serviços hospitalares e alguns serviços ambulatoriais. Então, hoje, numa primeira olhada desse material, você não vai verificar que são todos, todos, 100%. Mas só isso pega uma gama muito grande. Então, são poucos os serviços que estão fora. Alguns serviços de diagnóstico, a Patrícia e a Magda estão aqui podem me ajudar da RDC, mas a maioria dos serviços estão presentes nessa portaria e devem ter dentro dele um núcleo de segurança do paciente. Instituir esse núcleo para que ele desenvolva as ações que garantam segurança do paciente é um trabalho que não vai obter sucesso se ele ficar só no âmbito, digamos, federal, só no âmbito das diretrizes, dos objetivos. Então, foi por isso que foi instituído um comitê, que se chama Comitê de Implementação do Programa. Esse comitê, ele agrega não só representantes do Ministério da Saúde, então, de algumas secretarias que o Adail citou aqui, da Anvisa, da ANS e da Fiocruz, que são órgãos vinculados, mas também do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que a Viviane aqui representa, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que o Marcos aqui representa, do Conselho Nacional de Saúde, que é o nosso grande órgão deliberador de políticas, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Enfermagem, do Conselho Federal de Odontologia, do Conselho Federal de Farmácia. Então, Medicina, Odontologia, Enfermagem e Farmácia são áreas importantes nesse trabalho, não que outras temáticas da saúde não o sejam, mas essas aí têm uma capilaridade muito importante para isso, então, eles compõem o comitê. A Confederação Nacional de Saúde também, que é um órgão que tem grande capilaridade. A OPAS, que é parceira aqui da gente nesses grandes projetos. E a gente tem ainda quatro instituições de ensino e pesquisa, que também compõem. Aí a FEMIG, que o professor Mário está aqui representando, e que ontem até já falou para vocês, a Fundação Estadual, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Temos a FGV, Fundação Getúlio Vargas, que também compõe o comitê. A gente tem o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein, que são dois hospitais de excelência também, principalmente nesse tema. Então, esse comitê tem uma representação bem diversa, que pega de hospitais, a instituições de ensino e pesquisa, conselhos de classe, órgãos do executivo, das três esferas, justamente para poder conseguir essa capilaridade, que é fundamental para a gente conseguir implantar o programa. O comitê tem também uma função de definir algumas ações para a implementação. E a gente está trabalhando muito na questão de educação, de capacitação, de sensibilização, porque a gente está em uma fase inicial do programa. Como vocês disseram ontem, a gente está iniciando. Estamos começando. Acho que não vale a pena entrar na questão das estratégias do comitê, mas valeria a pena, talvez, Marcos e Viviane, se quiserem, colocar alguma coisa que a gente não colocou. Marcos. Bom dia. Eu represento o Conselho Nacional de Secretários Municipais, Secretarias Municipais de Saúde do Brasil. Eu só queria fazer uma pequena observação. O Brasil é uma república federativa. E tem duas dimensões, portanto, uma dimensão republicana e uma dimensão federativa. Na dimensão federativa, acho que a Dayu colocou, de uma maneira mais sintética, só tem um pequeno reparo a fazer. Nós temos três esferas de gestão no país. Uma gestão federal, uma gestão estadual e uma gestão municipal. A gestão regional não existe no país enquanto ente federativo. Ela é uma comissão intergestores que congrega gestores do âmbito municipal e gestores do âmbito estadual, que discute a formação e a organização do sistema de saúde no âmbito de regiões que congregam alguns municípios dentro de um determinado estado. Então, essa é a dimensão federativa. Eu acho que o Dayu explicou isso com bastante clareza. Temos uma outra dimensão de organização do Estado brasileiro, que é a dimensão republicana. E aí o sistema de saúde também se faz representar nesse processo de organização, que são os conselhos de saúde. Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é uma relação que o sistema de saúde tem com a comunidade, com os trabalhadores, com a sociedade civil organizada, com os conselhos profissionais que congregam, então, uma fase, uma forma de organização e é deliberativo. Na verdade, as grandes políticas nacionais só podem ser, de fato, implementadas se aprovadas no Conselho Nacional de Saúde. No âmbito da tripartite, no âmbito da organização federativa do Estado brasileiro e do sistema único de saúde, nós congregamos, então, a representação dos municípios, a representação dos Estados e a representação do governo federal. Isso é no âmbito da tripartite. Para que uma política seja apresentada e resolvida pelos gestores como uma política nacional, ela precisa passar por um grupo de trabalho, um grupo de estudo que organiza e que discute tecnicamente, e essa é uma discussão que é feita dentro do Ministério da Saúde, no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios. Nós temos grupos de trabalho que discutem esse processo, essa política de segurança do paciente foi uma dessas questões, que foi discutida no âmbito nacional e aí foi aprovada no âmbito da tripartite. Esta política precisa ser resolvida no âmbito dos estados, ela está nessa fase, nesse momento. Como é que se aplica, como é que se constrói esta política, essa programação de segurança dos pacientes no âmbito dos estados, depois regionalmente, e depois como é que isso se aplica nos municípios. Essa é uma situação que precisa haver uma discussão com os gestores estaduais e municipais em cada estado, como é que se organiza o processo. Então, nós estamos nesta fase. A grande dificuldade nossa, acho que o Walter consegue lembrar bem dessa situação, é como é que nós conseguimos, em um país federativo, temos um sistema único de saúde. Então, é sempre um grande problema para o país, como é que organiza um sistema unificado, um sistema único no país, dentro de uma federação que tem três entes federados distintos, autônomos. Então, essa é a grande dificuldade. Mas, acho que a gente tem tido muito sucesso nesse processo de organização, embora as discussões são bastante complicadas, não é muito tranquilo, é histórica essas nossas divergências, mas são divergências no sentido de construção do sistema. E acho que a gente tem dado conta de, respondendo à Constituição brasileira, organizar o sistema de maneira que preserve a identidade de ente federal de cada uma dessas esferas de governo, sem que haja aí uma desorganização do sistema. Obrigado, Marcos. Bom dia. Eu sou Viviane e sou representante do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. É uma entidade que congrega os 27 estados da Federação Brasileira, estados os mais diversos. em relação à questão econômica, é a questão do desenvolvimento humano, inclusive. Eu acho que o Marcos conseguiu caracterizar bem a complexidade que é a implantação de um programa neste sistema de saúde, que, apesar de ser único, ele tem entes públicos das três esferas de governo, tem entes privados filantrópicos, com fins lucrativos, filantrópicos e com fins lucrativos. Quer dizer, você tem um mix de entidades, e, para você implantar, você teria que ter, vamos dizer, na mão, condições de... Acho que ontem foi muito bem colocado. Nós vamos implantar, vamos ter que monitorar essa implantação e vamos ter que avaliar. Isso em 5.570 municípios, em 6 mil hospitais minimamente, para começar com a área hospitalar. Então, o desafio é muito grande, mas, como o Marcos falou, nós estamos começando. Eu faço parte do comitê de implantação do programa, representando o CONAS, e já, inclusive, está marcada uma próxima... Não sei se vamos chamar de oficina, acho que é oficina mesmo, uma oficina com representantes dos 27 estados, com a área de vigilância sanitária e com a área de atenção. Com os 20... O CONASEMES, que é o órgão municipal que representa os municípios, eles têm também 27 regiões, 27 regionais, que são os COSENS. Então, estarão presentes também as 27 representações e, não sei de capital ainda, e mais o comitê, e mais hospitais, sentinelas, que são os hospitais que estão dando referência para o programa. E vamos começar a discutir exatamente como é que nós vamos implantar, começar ou pensar. Acho que esse seminário está servindo muito para o comitê. e com, vamos dizer, a realidade, trazendo o pessoal que está fazendo, que está dentro dos hospitais, que está na gestão do sistema estadual e municipal, discutir com eles como é que nós vamos implantar a questão da segurança do paciente no país. Obrigado, Viviane. O Dão falou, mas tem previsto um seminário nacional convocado pelo Ministério, Conselho Nacional de Secretários Municipais, Conselho Nacional de Secretários Estaduais, para poder fazer justamente a discussão do programa. Estamos ainda acertando a data em setembro. Isso é uma das coisas mais difíceis do mundo, é acertar a agenda de todo mundo. E só uma brincadeira aqui, quando o pessoal sempre dizia para a gente assim, não, mas esse país é muito grande, com muita coisa, você imagina se nós estivéssemos na China. Então, isso relativiza um pouco a nossa situação. Mas, a gente gostaria de saber se tem alguma dúvida para ser colocada para os nossos gestores. Diga, Cláudia. É, alguma pergunta? E acho que a gente podia abrir também para algumas comentários com relação à questão da implementação. É, se alguém queria fazer algum comentário, alguma pergunta para os nossos convidados internacionais. Eu queria fazer uma colocação, Walter. E, Ivone, que está falando, estou aqui. Ok. Se você me der licença, só para complementar, peço licença a vocês, mas qual é a posição nossa, como estamos organizados social e politicamente na saúde? Aí, eu quero falar rapidamente dos conselhos. Então, na saúde, nós temos 14 conselhos. A senhora de Ivone é representante do Conselho Federal de Enfermagem do Brasil. Então, eu vou falar do trabalho na saúde. Então, nós temos, em primeiro lugar, os conselhos, que são autarquias federais, são organizações de direito público, fazem um papel de governo na medida em que regulam, fiscalizam e normatizam o exercício profissional. Inicialmente, eram ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego e, hoje, eles estão dentro de uma categoria considerada uma autarquia especial, sem nenhum interlocutor específico. Então, não somos mais ligados ao Ministério do Trabalho, só a OAB, mas daí não é da saúde, que é ligado ao Ministério da Justiça. Nós temos, depois, as associações de profissionais. São criadas livremente por profissionais, são entidades de direito civil, com o regimento interno aprovado pela sua Assembleia e que trabalham muito a questão da educação, da cultura, às vezes até social e esportiva, à categoria, relacionada à categoria. Então, nós temos... E outras com uma atuação política importante, como a Associação Médica Brasileira, Associação Paulista de Medicina, que tem uma muito importante atuação, não só no nosso Estado. E nós teríamos, por fim, os sindicatos. Os sindicatos, sim, são ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego e trabalham do que nós chamamos de relações do trabalho. Então, as questões ligadas ao ambiente de trabalho e condições do trabalho estão nas mãos do sindicato. E lá, a negociação tripartite é diferente da do Ministério da Saúde. A relação tripartite é aquela preconizada pela OIT, que é, então, a bancada do governo, a bancada dos trabalhadores e a bancada dos patrões e o patronato, que sentam, negociam e, por consenso, então, fazem suas normas e suas reivindicações. Então, seria só isso. É só para dizer como é a parte dos trabalhadores na questão saúde e não só dos gestores. Registrado. Então, mais uma vez, gostaria de saber se algum dos convidados internacionais gostaria de fazer alguma colocação. Joe? Well, the first thing I want to say is I know your time is precious, so I really appreciate the explanation and the clarification. That is really helpful and I think will make all of us much more helpful to you over the course of the day today. I just had a few questions to clarify, and maybe in asking the questions I might be making a few comments at the same time, but two clarifying questions. One is, what types of decisions are made in these different decision-making bodies, in these different management groups? What's the level of decision that's made? So, is it a general policy decision or does it get very specific about, you know, the amount of supplies and drugs and hiring and fire, you know, so that's one general question that I have, just to understand how these decision-making bodies act. Another question is, a specific question is, when you talk about the autonomy of the state organizations and the municipal organizations, I suppose it's a related question, but it's, let me make an analogy. In the United States, we have a federal government, it gives money to state Medicaid programs, and sometimes it's funding as much as 90% of the state's Medicaid program, the funding for the poor and those who can't cover themselves, and we're able to make a lot of requests and require a lot of activity. So, you know, we can say to a state, you must meet the following standards of quality, you must meet the following standards of safety in order to receive these funds. Is it the case that, is there a similar type of, of relationship where there's a negotiation that's being made for, in order to receive the funds, you must kind of meet the following standards? In, you know, we, we had that arrangement. What we started to do, I'll just note, is that we shifted from saying, you must do the following activities, to saying, you must meet the following outcomes. So, we don't care how you do it. We're going to be very tight on the aims, but we're going to be very loose on the local adaptation. And that local difference, that local heterogeneity that you were describing is actually a strength because how it gets done in rural Arkansas is very different than how it gets done in New York City. And so, we let them figure it out locally, but we, we became very, very tight on the aims themselves. So, that's one sort of general question. A third question, and I'll stop, is, you know, Brazil is kind of legendary in infectious disease and in chronic disease management for how it managed HIV and AIDS and other chronic diseases, and also some public health initiatives, tobacco cessation, and things of that sort. So, it's clearly a system that has the ability to take action fast and mobilize fast and get results very quickly. How does that get activated? How is, when that, when the, how would the patient safety movement activate that power that is inherent in the system? Essa pergunta simples, essas três perguntas simples vão para o Adaiu. Bem-vindo, se você veio, você vai ter que... Então, John, do ponto de vista das macro decisões da política de saúde, elas são de responsabilidade do Parlamento. Então, os valores que serão, o orçamento que será alocado financeiro para o Ministério da Saúde é a decisão que parte de uma proposta do Executivo da Presidente da República e vai para aprovação no Congresso, no Parlamento Brasileiro. Então, nós temos essa restrição orçamentária. Então, nós trabalhamos com receita definida e temos que caber nesse orçamento. Temos que... A mesma coisa nos estados e nos municípios. e como todo o país do mundo é assim, nós estamos enquadrados no limite orçamentário. Nós temos uma regra de responsabilidade financeira do município, os estados e união definido na Constituição. Então, os municípios têm que gastar 15% de suas receitas com a saúde, no mínimo, teto, piso. Os estados têm que gastar 12% das suas receitas com a saúde. E a união tem que gastar o que gastou no ano anterior mais a variação, o crescimento do PIB. Então, nós temos essa segurança constitucional de porcentagem do orçamento público para a saúde. Isso tem propiciado um planejar melhor o sistema. Isso tem sido bom. O que fica para a decisão nas esferas de, o que a gente fala, gestão tripartite entre o Ministério da Saúde, os estados e os municípios? É claro que é aprovado no Conselho Nacional, que é o conselho maior, que é que aprova as grandes diretrizes de qual participa o representante dos usuários, da população, dos trabalhadores de saúde e dos gestores. Então, quando aprova a política nacional de atenção primária. Então, aprovou lá que vão implementar a política. A forma de implementar e os valores que o Ministério da Saúde vai alocar na política, para cada equipe de saúde da família, nós vamos repassar X dólares, ou X reais. Então, esses valores são pactuados nessa esfera de gestão tripartite, que envolve estados e municípios. A política nacional de urgência e emergência. Então, a política nacional de urgência e emergência, o financiamento dela, que 50% do custo é do nível governo federal, e 25% do custo dela é do governo estadual e 25% é do governo municipal, isso é decidido nesse fórum. Bem como os critérios para a gente habilitar serviços. Então, eu vou habilitar uma unidade de tratamento do câncer, um centro de rádio e quimioterapia. Então, quais são os critérios para habilitar e certificar e habilitar para receber o financiamento público? Então, esses critérios, no geral, são decisões e portarias desse primeiro um grupo técnico, discute, tripartite, depois vem para a deliberação nesse fórum. Então, e a questão da política de medicamentos, a questão do medicamento gratuito ou subsidiário, qual é a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, também é pactuado aqui. Então, é um espaço muito relevante de decisão. Qual é o problema? O problema é a autonomia, que você colocou. Por exemplo, as decisões do Conselho, da Comissão Intergestora Tripartite, elas não são obrigadas a serem seguidas pelos estados e pelos municípios. Então, a política de urgência, emergência, que tem a rede de resgate, móvel, o SAMU, tem as unidades de pronto-atendimento, tem os hospitais de referência. O Estado de São Paulo, que é um grande Estado, não aderiu a essa política. Então, tem adesão de municípios. Então, não é obrigatório, pela autonomia, a adesão dos municípios e dos estados ao que foi decisão consensual, pactuada, na Comissão Intergestora Tripartite. A implementação da atenção primária em saúde também é muito heterogênea. Aí envolve questão de disputa política, marca de governo, envolve também acabar a capacidade financeira do Estado e do município arcar com a contrapartida financeira que ele tem que ter, a saúde da família, a política de urgência, a política de atenção aos portadores de câncer. e tal. Então, isso dá uma heterogeneidade na implementação muito grande das políticas. Então, a implementação é variável das políticas estruturantes do sistema nacional. Esse é um problema nosso. Acho que essa é uma agenda que as próximas eleições da presidência vai ter que entrar dos governos estaduais de uma maneira forma. Então, a unicidade do sistema ainda é, a meu ver, frágil. Temos que avançar muito. Do ponto de vista qual é o sucesso, vamos falar, hoje que nós temos em algumas políticas. A política, por exemplo, de prevenção e controles das doenças sexualmente transmissíveis, a SIDA, a DST AIDS, ela conseguiu fazer uma aliança com a sociedade, com as associações de portadores de vírus, de familiares, e encantou também os infectologistas, as enfermeiras que atuam. Então, ela conseguiu uma capilaridade, que é a tal do envolver, 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 que ela tem, faz ações muito heterodoxas, tipo ir no porto onde tem a prostituição, fazer reuniões com as prostitutas, com os caminhoneiros, não se limita a atuar no espaço da unidade de saúde. Então, incorpora contato com usuários, com grupos potenciais de risco muito intenso. Então, tem uma, a gente fala, uma militância muito grande no sentido de implementação e tem inovações inimagináveis nessa política. A gente observa isso também na questão da reforma da saúde mental, reforma psiquiátrica, que um corpo técnico abraçou a ideia e saiu fazendo coisas muito boas, envolvendo os familiares dos doentes de saúde mental, envolvendo os próprios doentes, apostando no protagonismo, na postura grande. Isso é um fator de sucesso grande. Na atenção primária, a gente observa isso também. Os casos positivos nossos são os casos que tiveram um grande envolvimento dos profissionais implicados com a atenção primária e com as comunidades que se valem da atenção primária. E acho que outro fator de sucesso é que o processo de cuidado não é só centrado no saber do médico. A gente trabalha numa lógica mútuo e interdisciplinar muito grande. Então, a psicologia, assistente social, a enfermagem, a gente trabalha envolvendo uma equipe heterogênea e que compõe soluções inovadoras muito boas. Então, acho que essa é uma diferença que a gente tem com o sistema europeu e com o sistema americano, que a gente não aposta só no cuidado médico. Então, isso acho que faz a diferença em alguns programas que a gente tem resultados muito bons a baixo custo. Acho que essa é uma estratégia que a gente tem que radicalizar mais o Brasil. Trabalhar com a dimensão íntere e multiprofissional nos programas de saúde, principalmente nas crônicas agora, que é um grande desafio. eu não tenho que ir para o próximo. Ok, sim. Você está seguro? Sim. Então, primeiro de tudo, obrigado. Eu acho que eu poderia agora, pelo menos, responder quando eu ir para casa. se alguém perguntar para me descrever um pouco do o Brasil que eu poderia fazer um pouco Eu agora poderia fazer um pouco de um pouco. Maybe dois minutos. E você parece como todo do mundo. Você tem multiple layers de management. Você tem pessoas que estão tentando fazer um bom trabalho. Você tem que estão tentando trazer esses pessoas que estão tentando fazer um bom trabalho together. Então, it feels like a healthcare system everywhere except your size. You're just big. It's just huge. and Joe's experience in his country is very relevant to how that is decided. What my experience perhaps brings in Scotland is some lessons about how to get it done even within that structure because we have as much complication and as many committees but we just have smaller ones. I have a number of questions. How big are the states? What size of population does each state represent? Is it 6 million people? Is it 20 million people? It must vary. What's the variation? Therefore, moving from that question to what unit of change could we then influence? It seems to me that there is something special in the world. Joe and I have talked about this before. There seems to be something special about a unit of about 5 to 10 million people. That's the size of New Zealand, Denmark, Scotland, Norway, Finland. There is something special about that size of unit. Some of the states in the US are about that size. So are your states or a number of because I think if they are there is something 41 million? Okay, that's big. That's the biggest or they're all 41 million? That's the biggest. So if 41 million it would seem would need split again in some way. So that's one thing. there's a philosophical question which is I'm not sure how it will work in Portuguese. So is it compulsory to use the existing structures at the beginning of a new initiative? Do you understand my question? So in Scotland patient safety six years ago was not in the mainstream. The major so the British Medical Association or the general medical the mainstream organisations didn't talk about patient safety except in a very regulatory way about individuals but they didn't talk about it in a system way like you heard us talk about yesterday. So we decided to ignore them really and we started a programme independent of the mainstream infrastructure so we ran a safety programme in one hospital and one region and fixed patient safety in that one area and we didn't ask permission we didn't seek government approval we just did it then when we had that example that hospital that was now the best in the country we then went to the government and I then worked for the government and we sought permission from the government to take that single example and spread it to the rest of the country but the risk taking was independent of the mainstream structure at the same time we were having conversations with the committees and the local authorities so we have that same system government region municipality we call them different things but roughly the same so that's my second question do you have to use the mainstream infrastructure and my third question and maybe my hardest question is what is the aim of the national program for patient safety what's the aim is it to reach all health services which is one of the things you said is it to increase the profile of patient safety that these are worthy aims but you saw yesterday that work I think galvanises around an aim you can measure an outcome aim which is why we chose mortality as our aim so what is the aim of the national program for patient safety does it does it have something that I would recognize as a numerical aim a gente está fazendo essa discussão de um modo geral, entendeu? Eu acho que está sendo interessante, eles estão provocando muito, né? Eu acho que essa resposta não vai ficar só no Adail, vai ficar na cabeça de todos nós, mas é sempre importante ouvir o Ministério e as pessoas vão contribuindo nesse processo. Então, eu vou tentar administrar um pouco essa nossa discussão aqui, porque eu acho que foi muito interessante essa provocação. Caso a gente não consiga fazer a questão dos grupos, não tem problema, a gente não perde por isso. Está claro, então, para todo mundo? Então, ok. Adail? As 27 unidades federadas, elas são de tamanhos distintos e tempo de governo também distintos. Nós temos estados novos. Nós temos grandes estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que o Rio acho que são 25 milhões, né? O estado do Rio. O estado são 13 milhões. Zé, 16 milhões, 25, quem me ajuda? 19 milhões, você está com... São Paulo, 41... 42 milhões, então... They have more people, more people every day. E nós temos estados que têm 400 mil habitantes. Acre, 800 mil? O Acre? O Amazonas. O Amazonas acho que são 6 milhões. E temos uma quantidade em torno de 10 milhões. Pernambuco, Bahia tem 15, tem... Então, Sergipe tem um... Rio Grande do Sul, 10... Paraná, então, temos em torno de 10 milhões. O esforço de criar regiões de saúde, envolvendo... As cidades também, nós temos cidades com 11 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes, e cidades com 1 mil habitantes. 70% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Temos municípios pequenos. Nas regiões de saúde, nas 430, que é uma divisão que reúne os municípios em regiões contíguas, em regiões próximas, para pensar o sistema regional de saúde de forma complementar, escala, que é uma discussão recente, ainda em fase de criação de consenso da gestão regional, dado que a esfera regional de gestão não está prevista na Constituição Federal, como o Marcos falou. As regiões também são muito variáveis. Nós temos regiões com 50 mil habitantes e temos regiões com 11 milhões de habitantes de saúde. Então, de fato, o desafio da gestão ainda é grande. Do ponto de vista da estratégia de implementação do programa, nós somos pretenciosos. No geral, nós anunciamos grandes objetivos e, de forma processual, nós vamos prevendo metas. São grandes diretrizes do programa que estão na portaria. A Patrícia pode lembrar para a gente. Na apresentação de Cláudia, onde ela colocou os grandes objetivos do programa. Mas a estratégia de construção do sistema nacional do Brasil é uma estratégia de progressividade. por adesão, por experiências, com avanços e retrocessos. Então, a gente é muito gradualista. Nós não fizemos uma revolução, como foi feito o sistema de saúde de Portugal e da Espanha, que desmontou o velho e construiu um arranjo novo, financiamento novo, estrutura nova. A gente convive com o sistema antigo e estamos inovando, destruindo por dentro o sistema antigo. Então, essa é uma característica do sistema nosso, uma progressividade, com grandes avanços e também com situações inaceitáveis, do ponto de vista do sistema nacional de saúde, que se diz que se pretende universal e unitário. A estratégia de implementação, acho que é a discussão que nós vamos fazer. Acho que a gente pode ter alguns locais mais focais de implementação. Por exemplo, nós temos em Porto Alegre, que é uma capital do Rio Grande do Sul, um distrito de saúde federal, que tem hospital de urgência, hospital grande de referência com transplante, cirurgia cardíaca, tratamento de câncer. Tem 12 unidades básicas de saúde e cuidado primário, tem um pronto atendimento, pronto socorro, que a gente pode pensar na implementação focada em todos os... no hospital, no ambulatório, na internação domiciliar, na atenção primária, acertada lá. Então, pode ser um piloto. Pode ser um piloto. O governo federal também tem no Rio de Janeiro, tem nove hospitais de gestão de responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, nesses novos hospitais do governo federal, na cidade do Rio de Janeiro, pode ser o nosso piloto de testar metodologias. E a adesão dos gestores estaduais e municipais que topem. Então, acho que essa é uma discussão que nós temos que aprofundar aqui. Acho que é por isso que nós estamos reunidos, para ver qual é a melhor estratégia de implementação. É claro que sempre com a gestão sistêmica, como o Marcos nos lembrou, de fato, quem tem que se responsabilizar pela implementação do programa de segurança do paciente, tem que ser o gestor estadual no seu espaço estadual, o gestor municipal no seu espaço municipal. Sobre pena de a gente fracassar se a gente for direto para o hospital e não tiver a responsabilidade da gestão sistêmica pelo programa. Como o Jair bem disse ontem, que isso, para mim, acho que é um fator de sucesso, uma premissa que a gente não pode esquecer. Ok. Patrícia? Só completar um pouquinho o que a Daíl falou. Porque realmente... Ates, eu falo um pouquinho mais perto do microfone. Tá. Porque o programa, ele realmente tem um objetivo muito amplo. Instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. E ele, na portaria, não define uma meta, embora, meta quantitativa, embora ele define uma abrangência, que são os serviços de saúde, sejam os públicos, os privados, os filantrópicos, civis ou militares. Mas é claro que, para a gente ter sucesso, a gente tem que definir essas estratégias, e é nesse ponto que a gente está, que o Adail falou, que o Marcos também falou, a Viviane falou, que é definir por onde a gente vai começar para ganhar em experiências de sucesso, até para mobilizar os demais também. Porque a gente não vai conseguir, a partir de uma normativa, por mais que tenha sido acordada no âmbito tripartite, com todos os gestores, mas não é essa normativa por si só que ela vai implementar esse programa. Então, o que a gente já vem pensando e que vai discutir com o comitê, por exemplo, os hospitais universitários, que a gente tem uma... A EBSER está aqui, não está representada? Bom, então, tem uma empresa brasileira que trabalha esses hospitais universitários vinculados ao Ministério da Educação, que pode ser muito interessante a gente também trabalhar com eles. O próprio Ministério, em políticas dele, como, por exemplo, das redes assistenciais, a gente tem aí a rede Segonha, que trabalha a questão das maternidades, a gente pode trabalhar o conjunto, 100% das maternidades. Enfim, essas estratégias é que a gente ainda está discutindo para definir, para ter metas quantitativas, e aí, sim, a gente ir ganhando em acúmulo, em experiência e verificando também possíveis práticas de insucesso para evitar isso em outros... Enfim, nos demais espaços. Então, era mais para complementar isso aí. Bom, tem algumas pessoas já se inscrevendo aqui. Eu vou tentando entremiar aqui entre os convidados internacionais e o grupo, tá? Cláudia foi a primeira que pediu aí do fora dos convidados, depois eu vou... O pessoal que for falando, vai se identificando também para todo mundo saber quem é. Eu sou Cláudia, sou do Hospital Albert Einstein e faço parte agora do comitê. Eu só queria adicionar mais um componente dentro dessa discussão, já que a gente está falando de estrutura, que eu acho que um dos grandes impulsionadores, assim, dentro da nossa realidade, aí eu não falo como hospital só privado, mas também é uma realidade nos hospitais públicos, foi a questão das acreditações. porque, sem dúvida nenhuma, todo mundo que entrou na era da acreditação, seja nacional, internacional, seja qual for ela, aprendeu o caminho necessário com foco em segurança do paciente, e do colaborador, e do ambiente, como a colega do COFEM lembrou bem ontem. Então, acho que, assim, as organizações acreditadas no Brasil, seja por nacional ou internacional, e a gente já está aí num número próximo de 500 e tantas ou 600 organizações, passou por todo esse caminhar, andou bastante essa quilometragem, onde nós todos nos deparamos hoje, é, de fato, como é que permeabiliza a cultura da segurança dentro das instituições de um modo geral. Mas o que a gente teve em comum, com certeza, e quem está aqui de hospital público pode me ajudar nisso, é que isso foi uma decisão estratégica de liderança. Então, a partir do momento que as lideranças das organizações decidiram que queriam reduzir mortalidade, que queriam atuar na segurança do paciente, buscaram essas acreditações para começar esse primeiro passo. O segundo grande passo que eu vejo aqui no Brasil foi os hospitais que entraram no Rede Sentinela. A Rede Sentinela foi um grande aprendizado também para a maior parte desses hospitais. E quem estava nessa jornada, lógico que, quando o IHI lançou as 100 milhões de vidas, a gente também entrou na implantação dos bundles para reduzir mortalidade dentro dos hospitais. Então, acho que já existe uma legião aí de pessoas nos hospitais públicos e privados que aprenderam na caminhada da acreditação as duras penas, porque a gente ainda está na caminhada, há anos, mas ela é duradora e contínua. E a gente tem um aprendizado. E não é pouca gente. Então, se a gente contabilizar lá os nossos 6 mil hospitais, já existe um bom contingente de gente que aprendeu alguns caminhos de como é que a gente implementa isso, inclusive, na área mais ligada à atenção primária. Então, tem bastante gente que já entrou nesses desafios. O grande ponto foi as lideranças terem comprado essa ideia. E eu sou muito, acredito muito que, de fato, a gente começa num ponto para ir expandindo para outros pontos. Mesmo em instituições privadas, como a que eu represento, que a gente tem oito unidades dentro da cidade da Grande São Paulo, a gente também deu os passos por partes, iniciando num pequeno pedaço, ganhando as lideranças e ampliando isso dentro da instituição num período de tempo, que geralmente demanda tempo. Então, acho que, assim, só adicionar a nossa estrutura existente, que tem muitos hospitais que já andaram uma bela caminhada e que podem contribuir e adotar aí uma série de hospitais de região que a gente possa ajudar nesse processo. Obrigado, Cláudia. Tem quatro pessoas inscritas. Eu quero saber... Eu vou passar a primeira palavra aqui, prioridade para a Prodete. Tá? Depois eu vou passar de novo para aqui. Obrigado, Cláudia. Bom, simplesmente compartilhar com vocês uma experiência em México que tivemos em quanto a parte de estrutura. Nós também somos estados, estamos divididos em estados e cada um deles é independente. Sim, há um laço também, como no Brasil, em que se dá uma parte do presuposto federal a cada estado e esse se está vinculando de alguma maneira com certos estándares de qualidade através da acreditação. Então, minha pergunta vai no sentido de se há maneira de vincularlo. Estou totalmente de acordo com a colega do hospital, que é um dos hospitales modelo a nível internacional, que a acreditação é um passo, é um mínimo de estándares a cubrir e que, de alguma maneira, põe a organização a trabalhar a favor da qualidade e da segurança do paciente. Então, buscar um vínculo entre o presuposto federal com a acreditação pode ser uma solução. Regresando a estrutura, em México, quando começou o movimento da cruzada nacional por a qualidade, a nível federal quedava muito claro para onde ia a política e se fez uma subsecretaria de Inovação e Calidade com esse nome. Então, quedava claro para onde ia a trabalhar durante esse sexenio em saúde do país, pelo menos na metade, digamos, da secretaria. Sem ser impositivo, cada um dos estados copiou essa figura em sua própria entidade federativa, colocando uma figura que se ia dedicar precisamente a levar essa política nova do país. E, além disso, se fez outra figura que foram os líderes de qualidade que era o contato em cada um dos estados para poder ir metendo cada uma das iniciativas em matéria de qualidade e segurança do paciente para reproducirse no resto das entidades federativas. Então, não sei se de alguma maneira pode servir esta informação. E o artífice de tudo isso foi o Dr. Ruelas. Claro que sim, muito obrigado. Vou passar agora para dar um aproveito. Não sei que falar. Não. Alô? Bom, boa parte do que eu ia falar até já foi comentado. Se identifica. Ah, desculpe. É Vitor Grabós, do Fiocruz, do Proquais. Acho que boa parte do que eu ia falar até já foi comentado. Patrícia Ferraz, da Danvisa, acho que colocou bastante bem, mas eu queria fazer umas outras ponderações. Quer dizer, eu acho que essa estrutura federativa que foi apresentada, ela, ao mesmo tempo em que ela tem um custo transacional, um custo de combinação, um custo de pactuação importante, se a gente for lembrar bem de toda a história do SUS e for lembrar bem das políticas que foram bem sucedidas, se a gente pegar do sangue, da infecção hospitalar, mais recentemente, trabalhando, acho que a questão do PIMAC, quer dizer, tem um forte apoio em estados e municípios. Quer dizer, é essa consolidação, é essa responsabilização dos estados e municípios que, na verdade, acaba dando efetividade a essas políticas. Então, acho que esse encontro que vai ter em setembro e a gente pode pensar que nesse encontro pode ser interessante, quer dizer, criar instâncias nos estados, pelo menos, responsabilizadas, comitês estaduais, enfim, uma ideia assim, mas que eu acho que é bem importante e bem interessante. Mas eu acho que o Jason coloca uma questão que, ao mesmo tempo, é fundamental da gente pensar. Uma coisa são todos os processos de pactuação, todo o respeito a essas instâncias federativas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa discutir prioridades. Quer dizer, uma determinada estratégia que, por exemplo, a gente tem que pensar, nós temos vários protocolos, mas, efetivamente, vale a pena pensar num primeiro protocolo onde um conjunto maior de unidades de saúde e de instituições vai abraçar aquilo, e, ontem, eu acho que foi a Odete que comentou, foi a Odete ou foi o Joe que falou, por exemplo, dentro da discussão dos medicamentos, pegar a discussão da reconciliação medicamentosa. Quer dizer, no fundo, no fundo, acho que a gente precisa começar, foi Jason, então, desculpe, mas a gente precisa começar, a gente precisa fazer opções e, de repente, o que parece pouco pode ser muito, porque a gente ganha experiência, a gente constrói processos de colaboração, vai aprendendo, porque, no fundo, implantar isso no Brasil será totalmente diferente de qualquer outro país, parecido, mas, ao mesmo tempo, muito diferente, porque a gente é muito diferente de todos os outros países. Então, acho que a gente precisa fazer opções nesse ponto, a gente estava conversando com a Daíl mais cedo, o SOS Emergência e a própria Rede Segonha também são espaços já de prioridade do governo federal e que também tem um rebatimento para estados e municípios que, de repente, podem ser também espaços privilegiados, dentro da Rede Sentinela, quer dizer, também não precisam ser todos os hospitais da Rede Sentinela ou todos os hospitais que estão no SOS Emergência ou todas as maternidades, mas, enfim, acho que a ideia de fazer uns subconjuntos ela me parece também bastante interessante. E acho que, enquanto isso, vai se fazendo um conjunto de atividades de difusão, de capacitação, de encontros, enfim, então, me parece que eu acho que a gente pode ter uma estratégia, eu diria, aí vem a palavra em francês, mas, enfim, meio no todo, que vai sensibilizando, vai mobilizando, mas, ao mesmo tempo, como programa, como estratégia, até entrando nisso, o que a gente pode medir, o que a gente pode ver se está dando certo o que a gente fez, não está, enfim. Porque eu acho que isso, e essa discussão de ontem e de hoje, eu acho que vai nos ajudar muito, inclusive, realmente amanhã na discussão do comitê e tudo mais. É isso. Obrigado. Ok, Vitor, obrigado. Tem Viviane e Marcos pediram, vocês dois pediram juntos, não é? Walter, depois eu... Aqui, Walter. Ok, depois... Ok, ok. Então, assim, deixa eu só te dizer quem está inscrito aqui. Tem Viviane e Marcos, tem Bernadette, que se inscreveu, Cláudia, e Tizia também, estava querendo falar, se levantou o dedo. Tá? Depois dos dois, eu vou passar para Tizia, para ficar fazendo a coisa dos contos com eles. Viviane, pode ir. Bom, acho que algumas coisas que eu queria falar já foram ditas, mas eu acho que algumas coisas têm que ser reforçadas. em relação a experiências anteriores, se podem ser usadas. Quer dizer, eu acho que nós estamos usando o que o programa nasceu, o programa nacional nasceu de experiências que já existiam antes. A questão que foi dita da Rede Sentinela. A Rede Sentinela são, acho que 192 hospitais que tem algumas, vamos dizer, que eles fazem algumas ações. Eles têm que notificar, eles monitoram sistematicamente a infecção sanguínea adquirida na UTI do hospital, o uso de medicamentos, o uso no sangue, o uso de produtos como próteses. Então, eles notificam isso. A gente tem um sistema de notificação no país, que é o Notivisa, que notifica eventos adversos. Quer dizer, isso é o que eu estou lembrando aqui, porque tem várias, acho que o pessoal da Anvisa pode falar melhor, destrinchar melhor esse assunto, mas existem várias ações que são feitas hoje no país e que culminaram com o lançamento do programa nacional. Agora, lançou, vamos dizer, é um lançamento político. Então, o país está entendendo que é importante trabalhar com isso. Falou, mas já deu, é uma questão política, mas já disse, já criou, por normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem inspeciona os serviços de saúde, obriga aos serviços a criarem um núcleo de segurança do paciente. Então, todos os serviços do país têm 120 dias para criarem um núcleo. Então, isso está posto. Então, quando a gente for, pensa, quando a gente fala, mas vai implantar em tudo, a norma está dizendo que são em todos os lugares. a hora que eu digo que eu tenho que criar esse núcleo de segurança do paciente em todos os serviços de saúde, não só nos hospitais, em todas as unidades básicas, quer dizer, em unidade básica você não vai criar, você deve criar uma no município, dependendo do porte do município, que vai trabalhar esse assunto. Então, veja, nós temos, sim, a incumbência de implantar em todo o país. Agora, o tempo que vai levar isso, a gente sabe que tem 120 dias para implantar o núcleo, mas que o núcleo comece para você ter um ponto focal naquela unidade, naquele espaço para discutir a questão de segurança do paciente. Eu acho que, pela própria composição do comitê, onde você tem hoje hospitais de excelência, que a gente chama no país, alguns hospitais, o Einstein é um deles, que está aqui, o Sírio-Libanês, eu desculpe os outros, mas são seis no país, que normalmente estão sentados junto ao comitê e vão nos ajudar, porque também têm experiências. Então, eu acho que, sim, a nossa incumbência, enquanto comitê de implantação, é muito grande, porque nós não podemos esquecer que nós temos uma legislação agora que diz que eu tenho que criar os núcleos. Então, eu vou ter que fazer isso, mas nós vamos ter que definir, concordo com o Vitor, que talvez a gente escolha alguns para trabalhar uma questão, mas eu acho que nós vamos ter que definir efetivamente o que nós vamos implantar primeiro e vamos, aí sim, por meta, vamos ter que arranjar um jeito de monitorar isso e vamos ter que tentar casar isso com a política nacional de atenção hospitalar, que está sendo discutida no Ministério e que tem a questão da contratualização, que é como a gente vai trabalhar com os hospitais, quer dizer, nós temos que incluir isso dentro desta política, porque senão vai ficar uma coisa à parte. E se a atenção não tiver incorporada neste assunto, na questão da segurança do paciente, nós não vamos conseguir avançar. Então, não adianta só, por exemplo, o grande público aqui é da área de vigilância sanitária, não adianta só eu inspecionar. Eu tenho que antes discutir como é que eu vou implantar isso no sistema. Então, eu acho que a questão da SAIS tinha que estar presente aqui muito fortemente. E a gente tem que casar, acho que isso é uma coisa dos gestos, nós já estamos discutindo isso há alguns dias, como é que eu coloco a questão da segurança do paciente dentro da contratualização, por exemplo. Acho que é um outro desafio que nós temos que pensar como é que nós fazemos isso. Mas acho que nós vamos ter que escolher. Fazer uma lavagem de mão e vamos pegar esse, vamos dizer como que nós vamos fazer, traçar todas as estratégias para atingir todas as unidades desse país, se a gente quiser. E depois, lógico, alguns vão trabalhar com muitos protocolos, com seis, nós já lançamos seis, mas outros, no nível nacional, nós vamos ter que ir paulatinamente, mas sempre pensando no país inteiro. Não nos foi dada a opção de pensar que vamos fazer só em alguns. Isso já está dado. Obrigado. Marcos. Rapidamente, não se pode olhar para o Brasil numa lógica de, assim, olhar essa, entre parênteses, esquizofrenia na perspectiva da gestão do país como se fosse uma situação, como se fosse uma situação dada. Nós temos 25 anos, a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, com uma democracia com mais de 200 anos ou com uma Escócia, com um país milenar de organização do Estado. É muito diferente, por exemplo, olhar para um país que tem 25 anos de história de democracia, de organização democrática, de organização desse processo. A razão pela qual nós construímos essa situação de tentar ouvir o processo de descentralização foi um processo exatamente isso. A Constituição Brasileira, construída em 1988, ela preconiza ouvir as comunidades, ouvir o território, ouvir a população dos municípios numa situação que não existia antes. Então, por isso, como construir um país com um centralismo, com uma determinação, com prioridades políticas centralizadas e, ao mesmo tempo, construir um país de dimensão continental e ouvindo essa comunidade, ouvindo esses municípios. É uma dificuldade muito grande fazer isso. E o nosso país é absolutamente heterogêneo, é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, nós nos aproximamos mais, por exemplo, da Rússia, que tem a heterogeneidade continental, do que, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma questão muito mais homogênea. Por exemplo, os estados da Amazônia têm uma baixa densidade demográfica gigantesca. E como organizar isso? Por exemplo, existem municípios da Amazônia, como Oriximiná, na Caléa Norte do Amazonas, no estado do Pará, em determinadas comunidades, uma população, para sair e ter um acesso no hospital, ele gasta 12 dias de barco para poder chegar até a sede do município para ter uma atenção hospitalar. Então, isso não é uma coisa tão tranquila organizar esse processo no país, e, ao mesmo tempo, você tem municípios como São Paulo, por exemplo, que é a terceira ou quarta cidade do planeta, que tem um sistema já muito bem organizado nesse processo e que tem dificuldades nessa situação, mas que tem hospitais de excelência, que tem níveis de infecção hospitalar talvez entre os melhores do planeta. Então, essa situação é uma situação muito heterogênea no país. Nós, quando construímos esse processo de organização política, e técnica no país, temos que considerar toda essa diversidade. Não se pode ter uma questão mais homogênea nessa questão. Por isso que é preciso ter cuidado nessa situação. E aí, por exemplo, a avaliação desses programas é hoje feita dentro do ambiente da tripartite. Quando nós começamos um programa, isso não é de responsabilidade exclusivamente do Ministério da Saúde fazer um acompanhamento de como é que está se desenvolvendo esse programa. O Ministério tem a obrigação instrumental tem a obrigação e nós, enquanto entes federados, temos a obrigação de fornecer esses dados para o Ministério, mas ele tem a obrigação instrumental. Agora, a avaliação é tripartite. Recentemente, por exemplo, a questão da semana passada, por exemplo, nós fizemos uma avaliação da internação domiciliar, do processo de internação domiciliar. Essa é uma avaliação tripartite desse processo. Então, e aí nós temos grandes dificuldades no país. Por exemplo, temos uma grande quantidade de municípios do país que não têm médicos, não têm acesso ao serviço médico. E isso é uma complicação muito grande. Então, não dá para imaginar no país ter um programa absolutamente homogêneo e dizer assim, isso tem que ser aplicado de norte a sul no país e com esse programa nós vamos resolver essa situação. O meu papel e o papel da Viviane é tentar colocar o chão sobre os pés das pessoas que pensam e organizam o processo do programa. e dizer assim, olha, temos realidades diversas que precisam ser atentadas, precisam ser consideradas no processo de formulação e de avaliação e de construção. Esta questão da segurança do paciente, com certeza dá para afirmar que nós não estamos começando agora, o país não começou a pensar essas questões agora. Nós temos uma história desse processo e chegar a um momento de formular um programa nacional como sendo uma prioridade nacional é porque temos um acúmulo de dizer assim, olha, isso já dá para ser uma prioridade nacional, já podemos pensar um processo de construção nacional, mas que considerem essas nossas heterogeneidades, essas diversidades e essas necessidades regionais e aí o papel do Estado nessa construção dessas equidades, na construção das equidades, ela é muito importante. Por isso, a discussão desse programa, ela precisa, vamos dizer assim, ter uma dimensão intermediária que é este papel de discussão em cada um dos estados. Aquilo que se discute em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em Minas Gerais, não é a mesma coisa que se discute, por exemplo, no Pará, na Amazonas, que são estados que têm estruturas e propostas de deficiências e necessidades e demandas totalmente diferentes e precisam ser pensados. Esse programa tem que dar conta de ter essa adequação em cada uma dessas situações. Então, eu acho que são dimensões muito diferentes que a gente tem que considerar ao pensar um país com dimensão continental. Obrigado, Marco. Vou passar agora para a Etesia. Sim, talvez falarei em espanhol se é mais fácil de compreender se me traduzem para... Sim, ok, de acordo. Bom, tentaré aportar um pouco, acho que se dão muitas ideias de grande valor nesta discussão, e por aí espero poder tentar aportar um par de coisas pequenas. Primeiro, me gostaria de reconhecer que este é um tema muito importante, de uma discussão muito importante que requerirá de muitos mais espaços de encontro para chegar a conclusões útiles, mas agradeço participar neste momento. Acho que, por o pouco que sei, a Constituição deste Comitê aporta um mensagem forte ao país, porque é importante que se demuestre que há voluntade de alto nível, reunindo os constituentes, os elementos da sociedade mais relevante, o Ministério da Saúde, liderando o processo, as diferentes organizações, as regiones, os municípios, a sociedade civil. É um mensagem de força muito importante e se demuestra a experiência de muitos países que é necessário que esse liderazgo se vea e que este presente no desenvolvimento do programa. Uma vez dito isto, acho que a discussão está se centrando nesta manhã sobre estrutura e também creo que seria importante reconocer que, además do desenvolvimento estrutural, do desenvolvimento a nível do Ministério, a nível das regiones, é importante, a experiência mostra também que é importante que a seguridade do paciente necessita de um aproximamento desde o campo, desde a sociedade. O exemplo que a presentado sobre o éxito do programa de HIV é muito relevante para o patient safety. A realidade é distinta, mas é importante involucrar aos profissionais, aos pacientes e desenvolver mecanismos para que a estratégia se possa desenvolver de maneira conjunta, de maneira, é a dizer, uma estratégia programada e dirigida desde unha estrutura nacional ou estatal únicamente. Eu creo que a experiência demuestra que non necessariamente alcanza o éxito deseado. Se ve que é importante que os profissionais sean partícipes dos objetivos que se estabelecen e, a sua vez, que esses objetivos sean capaces de generar máis entusiasmo por parte dos profissionais e por parte da sociedade. De maneira que eu lhes animaria a que pensen ou identifiquen objetivos de maneira conjunta com os profissionais para que tiveram máis éxito. Talvez também añadiria que seria importante tener en conta o factor tempo no desenvolvimento da sua estratégia. É a dizer, se, imagino, diseñarán unha visión hacia onde querem chegar en un tempo X, en un plazo X de tempo, pero seria importante também plantearse como se pode empezar, con que objetivo, primeiro objetivo, como estabelecer prioridades de unha maneira modesta, tenendo en conta tamén a flexibilidade que se ha expresado as diferenças a nivel dos estados, talvez sendo humildes ao inicio de empezar por pouco, han mencionado a posibilidade de empezar por estudios piloto, por casos piloto, por, é a dizer, plantearse unha estrategia prolongada no tempo con objetivos tal vez modestos, pero que permitan seguir avanzando de unha maneira máis exitosa. Non sei se isto resultará útil nesta discusión. Tal vez añadiría unha pregunta e seria unha pregunta para avanzar nesta discusión. Como creen, porque estamos tocando moitos aspectos, como creen que podríamos ajudar-los de maneira máis específica nesta discusión, através de, se querrían preguntarnos algunos aspectos concretos para que podamos responder. Ok. Obrigado, Zieta. A pergunta dizia, vale, para todos não está. Bernadette, agora. Ok. Bernadette Weber, eu sou do Hospital do Coração de São Paulo. é um dos hospitais de excelência que compõe o PROAD, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS, que tem estes seis hospitais, alguns já citados. Nós temos também aqui a representação do Oswaldo Cruz. E eu, nesse momento, quero me associar ao Hospital do Coração, H-COR. H-COR. Pois não. eu acho que aqui a fala da Viviane, Marcos, e um pouco também na evolução da fala da Cláudia. Em primeiro lugar, eu acho que no momento que a segurança do paciente passa a ser uma política de governo, nós que representamos uma sociedade civil aqui no segmento de saúde, e também instituições não ligadas ao governo, mas que tem uma responsabilidade de contribuir na estruturação dessas estratégias de governo, eu fico muito à vontade aqui de dizer da nossa oportunidade aqui de formarmos alianças entre os diferentes setores para traduzir um tema de tamanha importância para, especialmente em um país com grandes inequidades que já foram algumas colocadas aqui, desde as territoriais até as de estrutura mesmo. E participando no Agacor já do terceiro, do segundo ciclo destes projetos, e, portanto, com alguma ideia já de como funciona a ponta, como funciona a operação destas políticas, destes programas, lá nas cidades, nos estados e nesses rincões, e nós, especialmente, do Hospital do Coração, que temos um programa grande em Manaus, sabemos dessas dificuldades e entendemos que tem alguns outros, algumas outras políticas que atuarão na transversalidade da implementação da segurança do paciente, e uma delas é a questão recursos humanos com a política de educação permanente. Eu não tenho dúvida, e aqui eu sou incisiva, em dizer que a implementação desta estratégia de segurança necessária e oportuna, ela passa pela mão dos profissionais que estão lá na ponta. e o próprio ministério tem muitas atividades aí e ferramentas que dão essa oportunidade se elas fizerem agora um matriciamento, se nós, enquanto apoiadores, formos capazes de matriciar essas oportunidades e essas metodologias, essas ferramentas que já estão à nossa disposição. Então, eu queria dizer que, na condição de apoiador desse projeto, eu acho que o PROAD, a doutora Daíla aqui sabe disso, ele é uma estrutura hoje capaz de dar um grande reforço na implementação, e nós temos aí um próximo triênio a ser estruturado, e me parece que esse pode ser um dos eixos principais dos projetos do PROAD no próximo triênio. Enfim, sintetizando aqui, dizer que a tradução desta política lá na operação, ela passa, sim, por um plano importante aí e dinâmico de sensibilização e de educação e principalmente de estruturação mínima dos hospitais especialmente para serem multiplicadores do que nós estamos aqui simplificando em cinco metas. Obrigada. Ok. Eu vou aqui, vou fazer agora uma pergunta para uma pessoa da mesa, para a gente poder interlocutar. independente do fato de que a gente está pensando em uma estratégia envolvendo estados e municípios de um modo geral para poder desenvolver, Jason levantou a questão da possibilidade de um piloto que possa servir como vitrine, como teste, como possibilidade, dizia, voltou a falar na questão e algumas pessoas também levantaram algumas coisas. Então, o que eu queria fazer, perguntou ao Jason, que já estava escrito até para poder falar, para aproveitar-se, para poder falar o seguinte, são vários tipos de piloto. Quais são os prós e contras, se vocês tiveram esse tipo de experiência, de você eleger um piloto hospital ou um piloto tipo de hospital, tipo de hospital é, hospital de emergência, maternidade, ou o tipo de protocolo. Por exemplo, o que seria um piloto? Lavagem de mãos como um piloto é uma alternativa. Um hospital como piloto é outra alternativa. O tipo de hospital, ou seja, maternidade, qualquer tipo de piloto, é outro tipo de piloto. Eu queria saber se essa discussão se estabeleceu quando vocês discutiram a necessidade de ter um piloto. Eu vou botar o fone para poder te ouvir bem. Então, eu posso responder isso. Eu continuo ouvindo em português. Eu vou responder essa pergunta depois que eu fizer um par de outros pontos. Eu vou, provavelmente, steal Joe's exemplo de breadth e dept e vou dar um de de care for five days we have 300 miles of wilderness we have big cities that aren't as big as your cities but they are still big cities so much of what we have done has had to be contextualized for islands of 36 people with no health care at all and big cities like glasgow which look like big cities all over the world with seven big hospitals so we have learned some of those lessons now they're not at your scale I understand that they're not at your scale it appears you have a number of the infrastructure elements in place you have plans for accreditation you have a good scrutiny and inspection you have the patient safety nucleus infrastructure which will be fantastic you but my my counsel to you would be that there is a gap because we had we have all of those elements in place and yet more people die in Scotland of adverse events than of cardiac disease this is an emergency this is not something that's just a side issue amongst all the other diseases we're dealing with this is in in two hours 60 people in Scotland have had an adverse event that will affect the rest of their lives 60 people since we've been talking this morning have had some kind of serious adverse event that has a that will affect the rest of their lives or kill them even since five years of work on patient safety so this is this is like HIV it warrants the same amount of attention that your HIV mobilization warranted and the HIV story you told us is fascinating involving patients involving campaigning involving lobbying including the patients and the families and the communities that were affected by in in the discussion it enabled you to then make faster progress than you would have otherwise doing that with patient safety is so much more difficult because it is invisible nobody really sees it and we've we've struggled to make it visible and the way we've made it visible is by having a program is by having a very specific program with aims that told the population of Scotland too many people die so we had a politician stand in our parliament and say no more we're not going to do this anymore too many people die and here is how we're going to fix it so she wouldn't just stand up and say too many people die I had to give her we had to give her a program that would say this is how we're going to stop people dying and that was six years ago and it was a very courageous politician who stood up and said she was then going to fix it unfortunately she then goes back to her office and gives it to me to fix but so then we had lots of programs to fix it now having said that let me go to your specific question about pilots and I'm going to not use Scotland I'm going to use Denmark as the example so Denmark four years ago came to Scotland because they wanted to learn from the safety program and translate what they had seen and use it again now again it's a small country it's five million people it has regional health care it has a health minister but most of the health care is delivered in five regions of about a million people each roughly they came to Scotland and saw what we had done across the whole nation but didn't want to take the risk of doing it everywhere so what they did was exactly what Joe described yesterday they offered to everybody in the country a series of interventions the checklist hand washing central line infections medicines a whole series of things which they put on the website which they announced to the country but they didn't actively organize anything in all the hospitals they then took one hospital in each of the five regions and we interviewed those hospitals so I went to Denmark with a team of Scottish people and some some people from IHI Joe's old organization and we interviewed each of the regions they applied to be one of the hospitals it was a competition and we chose the Danes chose a hospital in each of the regions and they made sure they had a big academic hospital a small rural hospital a medium-sized hospital so they they chose examples of each of their structures and then for two years they invested heavily in those five hospitals to learn so they brought them together into the center of Denmark and we would go once every three months Scottish people would go and they would teach them improvement science no don't teach them how to be doctors they already know how to be doctors we taught them how to do change how to do improvements and they set an aim of reducing mortality in the five hospitals by 15% in two years and an adverse event reduction of 30% in two years and they achieved those aims in those five hospitals just example hospitals and they did it in two years now the five regions are taking their they have one example each now each region has one example and they are now taking that example and spreading it across each of the regions and they are still getting some support from us but much less support because they have built internal the ability to do it internally each of the regions are going to set their own numeric aims but let me take you back again at the same time Denmark is going through an accreditation process so the hospitals are doing accreditation that's okay but it but it's not the same thing the accreditation is necessary but not sufficient to to fix those harmed and killed people inside those hospitals so i'm not against the accreditation i just don't want accreditation to be the only thing you do because it it won't get you the results you require it will it will build a foundation but it won't get you the it won't get you to be the safest health care system in the world which is i think what you want to be does the Denmark example make sense throes it's de uma certa forma sim eu não queria responder por todos mas de uma certa forma a ênfase é o piloto ser hospital né não importa se um ou cinco mas a ênfase sempre que quando você se refere é hospital não tem sido outra coisa por exemplo como lavagem das mãos como piloto geral né essa que é uma questão que eu queria é pontuada a resposta do do DJs? Então, eles fizeram dois. Eles fizeram em cinco hospitais, em todos os intervenções, em medicina, infecção, liderança, em todos os cinco hospitais. E aí, hand-washing, broadly, em todo o país. E eles engajaram... A Danes são muito bom em engajar a população, então eles fizeram um monte de advertising, um monte de marketing para a população, para incluir eles. Então eles fizeram algumas coisas broadly, mas não tão profundo. E aí, eles fizeram cinco hospitais e realmente a lot de tempo. Agora, o seu escala pode... Então, nós conversamos lá com Claudio sobre que você vai precisar de 60 hospitais. Mas o que os 60 hospitais... Você vai precisar de um grande hospitais, um pequeno, um pequeno em São Paulo, um pequeno em Amazon. O que seria 60? O que você vai precisar de 60 hospitais e fez 60 hospitais? E se você vai precisar de 60 hospitais, então, em dois anos, você vai precisar de 600. E aí, em quatro anos, você vai precisar de 6,000. Mas, isso vai... Isso vai precisar de 60 hospitais. Eu não posso parar. Quando as pessoas começam a fazer melhor, as outras hospitais, as outras hospitais, e as coisas começam a acontecer. E as coisas começam a acontecer. Se eu puder, eu vou fazer uma modificação sobre o que Jason disse, que é, eu acho que O que eu vei, o ag Francisco diabólico, o agrá-corra, o agrá-pipto, o agrá-piptoo, o agrá-ha vei melhor, o agrá-pospitação. O tem? É嗯. É isso vai ter maior, 昔. Agá-piptois, o agrá-piptois, e é um sedцию, agrá-piptois, e que ha falá-piptois significa had MRSA infections we use that it became compulsory we use the CDC public health officers we use medicare and medicaid we use every service we could this raised awareness about patient safety this became a very public concern and action there was very compulsory meanwhile we were working very deeply with these exemplar organizations and if I think of the united states you know it is the the group of organizations that I would say would be really strong in patient safety these are organizations that look at their own data and decide their own agenda for improvement they don't wait for an outside organization to tell them what to do they're about 400 right now so you know we which is which is about 10 percent of our hospitals so you know that I think thinking in terms of those proportions makes sense can you get to 10 percent in the next four or five years that are really strong and then as Jason says you know you you'll begin to see this kind of uh natural natural diffusion that that may take place okay joe obrigado eh eu vou eu seguir aqui as nossa senhora tem muita gente escrita peraí eu vou me perder peraí 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 eu vou eu vou a próxima pessoa escrita tá aqui depois é tinha eluísa eluísa né é a próxima pessoa escrita não desculpe antes da eluísa tinha ivone e depois eluísa são as três pessoas que eu tenho agora 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 eu vou precisar de alguém me ajudando a daí eu também tá tá agora eu queria que alguém me ajudasse porque eu não vou dar conta de de ficar escrevendo as pessoas não é então vamos lá ela é é ela vai falar ivone vai a próxima eluísa depois quem mais levantou a mão aqui vai dizendo nome para luciana eu tô fazendo isso mas eu falo de uma forma mais sistematizada tem muito mais gente aqui do que é isso sim tá tá bom é é o Mário Lúcia Mário Lúcia quem mais e eu também desculpe tinha o daí o antes né depois o daí o toquei vamos lá eu sou Maria Eugênia da Anvisa é eu acho que de uma certa forma a fala da Viviane contemplou um pouco uma parte do que eu tava pensando aqui na discussão é nós temos uma algumas questões de peculiaridades no Brasil que além dessa questão é da organização do sistema e a nossa estrutura e apesar de sermos um um país de dimensão continental e com várias diferenças regionais nós temos construído um sistema único de saúde que na minha avaliação é ele tem sido um sucesso sendo o sistema único de saúde né foi uma opção de uma certa forma política que nós fizemos no Brasil já com a na década de 80 no final da década de 80 1988 com a nossa nova constituição aonde de uma certa certa forma embora eu concordo com a daí o que existe nós ainda convivemos em alguns momentos com questões antigas e novas no nosso sistema mas nós é demos um passo importante para uma nova concepção de pensar o que seria um sistema de saúde no Brasil é porque nós vinhamos de um modelo absolutamente excludente e excludente e passamos a ter um modelo de sistema de saúde que se que é um modelo que luta pela inclusão né então todo movimento e qualquer programa que deve ser implementado dentro do sistema único de saúde ele precisa contemplar essa questão de que a inclusão é o principal aspecto do nosso sistema de saúde eu acho que é uma das coisas que a gente precisa sempre está lembrando e que o nosso sistema eu não estou falando aqui quanto sistema público só né nós estamos dizendo porque nós somos uma rede de instituições públicas mas que temos também nesse sistema de saúde uma rede de instituições privadas que é é atuam juntamente para que esse sistema deus resultados que tem que dar para sua população então essa inclusão se dá em todos esses aspectos falando nisso e aí levantando aqui olha nós estamos aqui com uma parece que um dilema né nós precisamos para que a gente possa ter foco neste programa nós precisamos estabelecer algumas metas é por programas metas por instituições vamos fazer piloto eu acho que isso são estratégias que vão atender a uma meta inicial maior que nós precisamos estabelecer qual é a meta global do programa de segurança do paciente no Brasil que que nós esperamos ao politicamente como a Viviane falou lançar um programa no ano de 2013 primeiro passo foi dado o primeiro passo primeiro passo foi o ministério da saúde o governo brasileiro assume definitivamente e pela primeira vez que o a a questão da segurança do paciente é uma prioridade nesse país ela passa a fazer parte da agenda política do governo brasileiro esse é o primeiro passo aí que está a importância do lançamento do programa esse aspecto político que é importante bom a partir daí o primeiro passo foi dado quando se montou um comitê e a estratégia foi ter um comitê o comitê ele justamente tem um papel de ser este instrumento para esta política que vai ter o papel de fazer as alianças necessárias porque no pomitê participam todos esses atores políticos que estão envolvidos o setor privado os profissionais o governo quer dizer esse é o espaço mesmo de articulação essa articulação ela precisa se dar a partir do estabelecimento de uma meta global nós vamos estabelecer nós queremos o que ao longo dos próximos cinco anos nós queremos que no primeiro ano de implementação a gente reduza em 10 20% os eventos adversos que levam as pessoas a terem os danos dentro de daquilo que é desnecessário ele ter então esta é a grande meta e o restante para atingir essa meta nós vamos discutir para isso nós vamos estabelecer notificações de eventos vamos priorizar notificações vamos estabelecer quais são as prioritárias ou não como é que a gente pode usar notificação de eventos adversos para reconhecer o que realmente acontece nas instituições brasileiras portanto eu preciso ampliar minha a minha a minha o meu escopo de notificações para que eu pegue aquilo que eu ainda não conheço porque alguma quando a gente pensa nas cinco metas definidas na organização mundial da saúde né a seis metas desculpa a gente nós estamos falando de problemas já é de uma certa forma eles são reconhecidos como problemas existem outros né nós temos trabalhado no brasil nós temos nós temos que aproveitar as experiências que nós já temos para que a gente possa aproveitar e ter esse sistema de saúde da forma como ele está organizado não como um problema para a implantação do programa mas como um parceiro da implementação do programa não como uma barreira da implementação mas como um parceiro importante então esse sistema ele tem tudo para ser um colaborativo para que o programa seja implementado né a outra coisa que nós precisamos é hoje nós já temos uma expertise por exemplo nós trabalhamos nós já temos expertise de implementação de metas de segurança do paciente definidas pela organização mundial da saúde temos algumas expertise que precisam ser aproveitadas então eu não preciso mais de piloto eu acredito talvez os pilotos eles já estão de uma certa forma dados nós precisamos que a implementação disso seja dada para que ela seja inclusiva a segurança do paciente né nós temos uma rede de hospitais sentinela que tem uma experiência de trabalho há pelo menos seis anos de prática e que nós há duas semanas atrás lançamos um edital para esses hospitais para que eles sejam pilotos na implementação dos núcleos de segurança do paciente e a implementação dos é como chamam os os seis não não os protocolos não as metas os seis protocolos de implementação então de uma certa forma a gente tem caminhos para fazer um piloto que já tem estrutura é estrutura um piloto com uma certa estrutura com um conhecimento anterior que pode ajudar bastante é tudo isso eu entendo que ele tem que ser estratégias para que a gente atinja uma meta maior a meta global do programa né nós vamos ao longo do primeiro ano reduzir em 10 por cento ao longo do segundo ano reduzir mais 10 por cento quer dizer qual que o que nós precisamos nós precisamos e aí que resposta é essa que nós estamos dando para a sociedade e acho que o maior dificuldade ainda que nós temos no Brasil embora o nosso sistema seja um sistema que contempla como uma das estratégias fundamentais sistema único de saúde seja o controle social que é o nosso conselho nacional de saúde embora ele participe do comitê eu acho que eu acho que a gente ainda está tímido do ponto de vista do envolvimento da população nessas metas de redução de eventos adversos porque este é o grande aliado que uma o governo tem que ter do é em relação a diminuição de eventos adversos que é quem sofre o evento e a gente tem pouca eu pelas apresentações de ontem eu percebi que essa é uma marca importante inclusive da própria organização mundial da saúde que é o envolvimento da dessa dessas pessoas né da da população organizada e de forma geral e que pode ser contribuir bastante nesse processo obrigado obrigado a gente agora e voane voane bom eu gostaria de dizer como diz o nosso amigo lá do conas emis realmente não é coisa nova os conselhos já trabalham isso como erro do profissional em seus processos éticos há muito muito antes de se falar em segurança do paciente só que tratava-se de outra forma com outro nome e respeitava-se um sigilo próprio de uma comissão de ética que é quem fazia os estudos e esses julgamentos então nesses processos éticos nós sabemos onde é erro profissional como erro profissional porque ele erra e onde está a falha e quem leva a culpa porque a falha muitas vezes foi cometido por um mas quem vai levar a culpa é outro e eu digo isso com grande conhecimento de causa porque eu digo que a falha aparece na ponta da agulha e quem está na ponta da agulha é enfermagem então a enfermagem acaba levando a culpa saindo na mídia manchando a imagem de um profissional de uma categoria por erro de outros né então isso há muito tempo nós temos conhecimento sabemos áreas de atuação que temos que ter acho que nós estamos num bom começo trabalhando com coisas evitáveis mas por exemplo quando trabalhamos a questão das quedas no leito nós não trabalhamos com as técnicas adequadas de contenção porque muitas vezes ele não cai mas morre enforcado numa contenção mal feita já tivemos processos éticos assim está psiquiátrico tivemos paciente com gangrena por causa de contenção mal feita então nós temos que começar como estamos começando porque o que eu digo sempre a evolução não dá salto a civilização não dá salto nós temos que ir passo a passo conquistando o que queremos estamos num bom começo eu acho que o grupo aqui formado cada um trazendo o seu foco a sua experiência nós vamos longe eu acho que nós precisamos ter uma visão então quero até falar com o válter e com patrícia quando adaiu nós vamos deixar ganhar um salto primeiro além desses um salto político para transformar isso em política de estado porque o dia que perdemos esse governo qual será o futuro desse projeto então não é o governo tem que estar engajado é o país isso tem que ser uma política de estado isso nós temos que conversar a parte formar um grupo ver como vamos articular como é que podemos dar esse passo político importante para que esse processo não morra com a saída desses grupos que estão hoje na liderança do país primeiro em segundo lugar eu queria dizer que falhas e erros estão em todas os níveis todos os níveis e em todas as matérias não vou colocar aqui mas elas mas quero falar que vamos ter que abrir espaço nós estamos trabalhando só com o que aparece do iceberg que são esses protocolos mas nós vamos ter que ter coragem para verticalizar aprofundar trabalhar a questão de formação profissional sabe trabalhar uma questão muito urgente que é querer fazer a distância formação de profissional de saúde quando o profissional de saúde tem que estar lá presencialmente aprender junto ao seu paciente nos hospitais das unidades de saúde e nós temos que passar a ver as questões os erros que são advindos não de falhas mas de comportamento como uma doença e não mais como um hábito de formação uma formação da pessoa não é como comentado aqui gostaria daí você não lembrou mas você precisa lembrar das nossas campanhas da gotinha muito mais importante do que nossa campanha da AIDS que tem essa coisa do engajamento não é principalmente dos homossexuais que são ativos e que compraram essa coisa nós temos que lembrar do nosso programa de vacinação que é um programa nosso mais exitoso programa do ministério da saúde e de como é feito isso quer dizer o país ele é se articula nacionalmente inclusive nas populações ribeirinhas todos recebem a vacina é uma estratégia que nós podemos ter e pedir o auxílio desses grupos que já estão acostumados com esse tipo de coisa a divulgar esse projeto eu acho que este projeto divulgado e bem divulgado ele terá adesão de todo mundo todo mundo sabe que ele é um paciente em potencial um dia será ele deitado naquela cama e acho que temos que ter a coragem de no site de segurança do paciente publicar um local visível quem aderiu e quem não o programa porque nós temos que suscitar a vontade política de praticar o programa então se você tem lá um espaço né o pop que seja hospital da cor aderiu né síria aderiu aí quem vai lá no hospital no outro qualquer né no hospital esse daqui não aderiu então eu estou só colando a estratégia deles trazendo aqui né eu acho que quando eu falo em ações de todos os nós temos que olhar dentro de nossas casas se estamos aqui é porque cada um de nós tem um papelzinho dentro da saúde então acho que nós temos que ter um dia de olhar para nós e onde onde está nossa falha onde estamos errando inclusive o próprio sus concordo com tudo que a eugênia falou do SUS também eu sou fã do SUS mas nós temos que ver que o SUS tem muitas dificuldades que às vezes o o erro ocorre por falta de insumo às vezes é por falta de pessoal para trabalhar então nós temos que olhar também para nós qual é o nosso erro no processo qual é a parte nossa que não está saindo do certo né e lutar para consertar isso então é isso que eu tenho a dizer Obrigado agora já Heloísa né depois eu vou passar para esse dia são nove pessoas inscritas tá encerrada a inscrição e não sei nem se vai dar tempo para todas as pessoas mas a gente voltaria depois do almoço tá então vamos lá Heloísa é boa tarde já sou Heloísa sou da agora do Departamento de Atenção Hospitalar e as Urgências da SAS e na SAS trabalho com todos esses projetos do PROAD no âmbito da SAS estou no departamento mas acompanho todos esses projetos e queria retomar um pouquinho que a Bernadette falou de nós é pensarmos é pensarmos em otimizarmos melhor esses recursos e esses projetos que de maneira direta ou indireta estão relacionados à segurança do paciente muitos diretamente e de que maneira a gente poderia é se beneficiar melhor dos objetivos e dos dos objetos da e das metas que estão dentro desses projetos só como exemplo é vou dar dois projetos que estão sendo desenvolvidos hoje em UTIs tem um projeto que está sendo desenvolvido em UTIs adultos que é o projeto quality do agaco e UTIs neo natais e pediátricas que é um projeto do Samaritano se nós somarmos esses dois projetos nós estamos atendendo até o final de 2014 sem UTIs em uma média de 10 leitos por UTI nós estamos com mil leitos sendo cuidados e observados e capacitados e qualificados de uma maneira diferente e dentro desses projetos o foco querendo ou não são os protocolos e são as metas lavagem de as mãos catéter medicamento identificação do paciente ou seja a gente perpassa por uma série de questões que estão sendo discutidas aqui sem contar o projeto seps que é do Einstein e está é para estar até o final de 2014 14 e 145 unidades hospitalares de ensino então acho que a gente tem que buscar uma maneira de 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 otimizar mesmo e usar esses projetos ao favor de resultados positivos para para a segurança do paciente da da população que está necessitando necessitando desse serviço sem contar os hospitais do SOS emergência que já hoje são 22 mas chegaram a 30 e e que que é uma e são hospitais importantes são hospitais que estão na mídia são as grandes emergências prioridade de governo então acho que a gente teria poder usar dessas estratégias para otimizar a implementação do do programa Obrigado Cecília Sim, gostaria de adicionar dois comentários ao fio do comentário da senhora Ivone recordei um tema que surgiu ayer que acho que é muito importante desde o ponto de vista da estrutura e me refiro ao marco legal do país a importância de desenvolver ou de contar com um marco legal que permita o trabalho na segurança do paciente quero dizer que se queremos sacar à luz os problemas de segurança do paciente que ocorrem nos hospitais nos centros de saúde mas o marco legal existente e desconozco como é o marco legal do Brasil completamente mas em muitos países o marco legal existente leva a que os profissionais termina na cárcel se são partícipes de um erro ou de um problema de segurança do paciente em situações desse tipo é muito difícil avançar de maneira positiva por isso é importante estudiar os mecanismos para que legalmente se poda notificar cando suceder errores dentro de un con garantias para que ao final o sistema não seja punitivo por que iria contra de todos os mensajes que tentamos avançar ese é um ponto mas o que estava pensando ao final é um factor condicionante e um factor de éxito para conseguir melhores logros de segurança do paciente é que tenha uma cultura de segurança que trascienda os hospitales, os profissionais, etc. por suposto lograr uma cultura de segurança em todos os centros sanitários é algo a muito longo prazo que requer de educação, etc. que terá que ver com sucesivas generações mas como a pergunta que me estava fazendo e que acho que é importante que se tenha en conta também é como conseguir implantar ou melhorar em segurança em ambientes onde não há cultura de segurança. Supongo que esse será o caso também de muitas das instituições em Brasil onde não em todas as partes haverá centros de excelência mas não em todos os lugares ou as instituições haverá uma boa cultura de segurança. Como ir avançando a corto prazo nesse sentido. E queria apontar dois elementos que, dois aspectos que han demonstrado éxito em outros países, em outras experiências, em outras experiências. Um, é o de desenvolver e trabalhar com líderes. Desenvolver líderes a nível de instituições, champions, por a segurança, e trabalhar com eles. Apoiar-se nos líderes locais para que sirvan de exemplo, de modelo. E desenvolverlos. desenvolver uma estratégia que permita que cresça esse liderazgo. E o outro aspecto é o... Vou referir-me um pouco ao exemplo dos pilotos com isto. O outro exemplo que ha demonstrado éxito é o de começar com uma iniciativa que seja contagiosa. e, com isso, quero dizer que uma iniciativa, uma intervenção ou uma prática segura onde se pode ver um resultado de uma maneira rápida, onde os profissionais podam ver o resultado dos seus esforços de uma maneira rápida e esse mecanismo de feedback pode fazer de contagio. por exemplo, apoiar uma estratégia de lavado de mãos é difícil, porque é muito costosa a nível de... requer muito esforço personal por parte dos profissionais e não se vê os resultados de maneira inmediata. e, sim, tem éxito onde a cultura da seguridade está... é forte, mas onde não é, é difícil convencer as enfermeras, médicos, que se laven. Por o contrário, outras intervenções, e se ha falado muito da intervenção do CLAPSI para a redução das infeções por catéter, se ven... se poden ver os resultados de uma maneira rápida e isso pode servir, assim se ha visto em outros lugares, de incentivo e de contagio para reconhecer as vantagens do esforço e aumentar a cultura de segurança. Bom, são duas ideias que acho que são útiles para reflexionar. Obrigado. é impressionante que a medida que a gente vai ouvindo as pessoas a discussão da prioridade, como é que elas são acrescidas de forma diferente. É impressionante isso. A próxima pessoa escrita é... Adail? Eu quero fazer um diálogo com Odete das questões que ela colocou em discussão. e também com a Cláudia do... do Einstein. Essa discussão da... de adotarmos a acreditação como uma coisa para os seis mil hospitais do SUS, não me parece uma boa ideia. Eu gosto muito da experiência que eu vi na Espanha. a Espanha, ela... a exemplo do que nós começamos a fazer aqui em 2005, 2006, nós fizemos um programa de avaliação dos serviços que tinham oito padrões de conformidade. Começa pela segurança, processo, resultado. Ele foi aplicado dentro de uma rede que nós temos, que eu acho que é um ponto forte do Brasil, que é o sistema de vigilância à saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Nós temos um processo de formação de sanitaristas, não só médicos sanitaristas, enfermeiros sanitaristas, farmacêuticos sanitaristas, bioquímicos sanitaristas, médicos sanitaristas, muito bons e com uma rede bem capilarizada. Então, dentro dessa rede e a partir de um método que foi feito, inclusive, em parceria com a Fiocruz, foi aplicado essa avaliação pelas equipes de gestão dos vários níveis nos quase 6 mil hospitais. O resultado foi terrível. Quase 55% dos hospitais do Brasil não tinham padrão de conformidade nível 1, que é a segurança. O que nós fizemos com isso? Só falando para as autoridades. Nós não jogamos para a sociedade. jogamos embaixo do tapete. Provavelmente, a realidade da estrutura, do padrão de qualidade dos 6 mil hospitais brasileiros ainda é sofrível. Isso nós temos que reconhecer. E não temos notificação dos eventos adversos, não temos sistema de captura adequado para ver o tamanho do problema. Então, voltando lá, eu penso que quando nós aplicamos um instrumento de avaliação, o poder público aplica, o gestor municipal, gestor estadual, ele tem que se comprometer com o resultado encontrado e fazer um plano de melhoria. Então, para cada aplicação do ciclo de avaliação, para ver se pode certificar ou não, tem que ter um plano de adequação. Tem que melhorar a central de esterilização, o centro cirúrgico, os processos. Então, faltou isso. Então, acho que nós estamos na etapa de fazer, aplicar um sistema de avaliação dos serviços e estabelecimentos e, na sequência, fazer um plano de melhoria. E quem paga essa conta? Quanto é do governo municipal, estadual, federal, para a gente fazer uma adequação da estrutura e do processo dos hospitais? Eu acho que essa é uma agenda que está na discussão da nova política de atenção hospitalar. Para que, de fato, a gente dê um salto de qualidade. Eu acho que quando a gente sair dessa fase de certificação e adequação de estrutura física, estrutura tecnológica, parque de equipamento, quadro de pessoal, de processo, aí a gente vai para o bolo, cereja do bolo, o estágio mais avançado, que é a acreditação. Antes disso, acho que é uma frustração e, de fato, trabalhar sem uma coisa que alicerce. e tal. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero dialogar. Outra questão que Odete colocou é qual a estrutura que sustenta esse programa? Qual a estrutura que nós temos que ter no sistema de saúde para sustentar um programa dessa complexidade e desse tamanho? também. Então, como é que nós vamos criar estruturas novas ou vamos otimizar, ampliar estruturas existentes? O meu entendimento é uma questão que nós temos que aprofundar, do ponto de vista do governo, é contar com as estruturas existentes e reforçar as estruturas existentes. Eu penso que nessa questão da estrutura, do quadro de profissionais que vão sustentar um programa com esse tamanho, com essa radicalidade e complexidade, acho que a Anvisa, que é a agência de regulação de qualidade hoje, vai ter um papel muito importante. Acho que a Anvisa vai ser, tem que de fato estar sendo onde está ancorado o programa e tem que ampliar o seu quadro para dar conta. Além da Anvisa, eu penso que a Fiocruz, no Proqualis, vai ser um núcleo fundamental de formulação, de apoio, de pesquisa, de avaliação do programa. Então, acho que... E a SAS, de fato, a área hospitalar, cadê a Luísa? A Lu. A Lu. Assim como a atenção básica, vão ter que ver hoje como é que potencializa, como é que assume a corresponsabilidade de forma mais efetiva por esse programa, juntamente com a Anvisa e com a Fiocruz. Então, acho que esse é um ponto. Eu penso que os líderes que nós temos que ter são os gestores do SUS. É o ministro, é o secretário estadual, o secretário municipal, o responsável pela atenção à saúde. Quem está investido e ganha para isso, tem responsabilidade pública. Então, nas atribuições dos gerentes da atenção à saúde, nas atribuições dos gerentes de vigilância à saúde, epidemiológica e sanitária, a questão da segurança do paciente tem que estar muito presente. Eles têm que ser, de fato, contaminados, implicados e, às vezes, contratados a essa responsabilidade. Então, é claro que tem personalidades que são importantes, que a gente tem que envolver e que vão potencializar o programa. Então, o ex-ministro Adib Jateni, ele fazer uma declaração pública, colocar na mídia a questão é fundamental. A questão da segurança do paciente ainda não virou agenda nacional. Não dá para... Ela aparece de forma esporádica e tal. Tivemos situações graves. Morreu uma criança de 10 anos porque injetou vaselina em vez de soro. Aqui é falta de segurança. Exemplo de organização do trabalho. Tivemos uma criança de 3 anos em Brasília que tomou uma superdose de adrenalina, que teve parada a cardíaca. Tivemos em Campinas 3 óbitos que, em vez de injetar soro fisiológico junto com o contraste para a ressonância magnética, injetou... Estava no frasco de soro fisiológico o diluente, o lubrificante do aparelho, que é transparente como água. Então, usou-se o lubrificante do aparelho, da ressonância, como soro fisiológico para injetar o contraste, foram 3 óbitos assim, rápidos. Então, temos de fato um potencial de fazer uma agenda na sociedade maior do que a gente tem feito. Eu acho que nós falhamos em não ter chamado a jornalista para a atividade de ontem. A gente deveria ter colocado os jornalistas aqui. A última reflexão, o último ponto, é sobre a questão dos pilotos. Eu acho que a Viviane colocou uma questão muito clara aí que nós já fizemos uma aposta estratégica dos núcleos de segurança. Já fizemos essa aposta, agora vamos ver o resultado disso. Eu penso, Ivone, de se a gente fizer um painel nacional, quantas secretarias municipais e estaduais criaram núcleos de segurança? Quantos hospitais brasileiros? É legal. Assim também, que eu acho que é um outro desafio, o sistema de registro do... Então, o que nós vamos registrar? Se é o incidente, se é o evento adverso. Mas um sistema de registro conciso, amigável, de fácil acesso para todos os serviços de saúde profissionais, é fundamental. Então, acho que esse monitoramento, essa divulgação é importante. Agora, do ponto de vista do que priorizar, eu estou achando complicado a gente indicar algum dos seis, ou dos doze protocolos da OMS nesse momento. Porque os serviços são singulares. Por exemplo, de repente, num serviço de paciente crônico, um hospital de crônico, o mais importante é úlcera e queda, ou serviço de emergência. Eu acho que a questão da engenharia de mãos tem que ser o comum a todos. Esse não dá para não... Esse tem que ser obrigatório. Esse é o kit mínimo. Agora, o outro, acho que fica a critério do núcleo. Como o John lembrava, dá o protagonismo do núcleo colocar as suas metas, em função do problema que ele tem lá. É um hospital de muita cirurgia, então. É um hospital que está dando muita confusão na identificação. Agora, eu penso que a questão do uso de medicamentos está se demonstrando como um grande problema nacional. Essa, para mim, é a questão da administração segura de medicamentos. É o que pelo menos tem aparecido mais na mídia, e os casos evidentes de óbito associados a eventos adversos têm mais sido relacionados à questão da infusão de medicamentos dentro do venoso. Me permite só uma parte, Adail. Você citou a questão da vaselina, da moça do... Eu acompanhei bem esse processo, mas eu quero dizer para você que nós já temos uma norma nacional para rotulagem de substâncias. E que ali não foi obedecida, porque era uma fabricação caseira. Então, a necessidade também do serviço de saúde se profissionalizar. Mesmo aqueles que querem fazer, fabricar a sua vaselina no Mário, pode falar bem disso. Mário aqui da farmácia. Quer fabricar, ter sua farmácia própria, mas ele tem que obedecer normas. já estabelecidas pela nossa sociedade como se rotula. Tanto que na justiça comum, a moça, ela foi vista como vítima também. E ganhou uma pena alternativa. Só que ela não está bem emocionalmente, psicologicamente, foi muito forte para ela. Então, só isso. Desculpa. Olha só. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Silvia, Adriana, Mário, Lúcia. Está com letra de médico, Luciana. Bárbara e Cleusa. Então, aqui era a Lurdinha. Aqui. Lurdinha, Bárbara e Cleusa. Oi? Não, gente. Espera aí. Calma. Eu só estou denunciando quem está. Não é possível a gente terminar agora. Então, a gente agora podia suspender para o almoço. E depois retornar com essas três inscrições. O quê? Agora? Não, não estou entendendo. Ah, sim. Se alguém gostaria de comentar algo antes da gente ir para o almoço. Ok. Jason? Eu vou falar para o almoço. Eu vou falar antes. Eu vou falar antes. Eu vou falar antes. Um pouco de coisas. que você pode imaginar. E ainda, os incidents ainda acontecem em nosso país. Eles ainda acontecem em América. Eles acontecem em toda a vida. E as protocolas não preventem esses incidents. Tirem pessoas a trabalhar mais não stop a melhor drug de fato. Sacking, arresting ou blaming a pessoa que está no final do mundo não funciona. O que funciona é a human facto solução para não permitir que isso aconteça. Então, como eu falei sobre isso, quando Joe falou sobre o almoço, sobre o almoço, sobre o almoço, sobre o almoço, essas coisas. Então, a simples forma de descrever isso é o almoço. Então, as pessoas com uma fria, você puxar as a almoço. As pessoas com uma fria, você puxar as a almoço. As pessoas com uma fria, você puxar as a almoço. Você não tem que pensar quando você vai para a porta se puxar ou puxar. Alguço de alguém que desenvolveu a porta. Então, você vai saber quando você puxar ou puxar. Nós não acho assim como isso em healthcare. em delivery de medicamentos. Mas há formas de fazer isso. Então, isso pode ser uma das prioridades que você disse. Uma outra coisa. Eu acho que eu confuse... Eu acho que eu talvez confuse coisas por falar sobre pilots. Let me just very quickly define what I mean. I don't think we need to keep researching the level of harm and how to fix it. If Brazil wants to spend 30 years working out its level of adverse events and how to fix them, you're going to waste your time. Because it's already... Everybody knows already. You don't have to reprove it. A better word in English... I don't know how it will work in Portuguese. A better word in English is prototype. So, I mean start somewhere, but with the end in mind. The end is to get to all hospitals. It's not to decide whether you're going to do it. A pilot would be start here, see if we have a problem, see if we can fix the problem. Then spend some time assessing to see if we've done it. And then maybe think about... That's not what I mean. I mean prototype the changes in a deep way with leaders, with workers inside, say, 60 hospitals. But you're always intending to get to 6,000 hospitals. So, it's about sequencing your resource, your wisdom, your money, your people to start in that bucket of 60 and then move towards 606,000. So, I may be confused when I talked about pilots because I don't want any more pilots either. We don't need to reprove that there's a problem. There is a problem everywhere in the world. So, all I mean is start somewhere because you can't do 6,000 tomorrow. It's too hard. So, we started in one and we moved to 36. Make sense? Of course. Of course. Okay. Alguém mais gostaria de dizer? You know, one thing I also want to offer is that, you know, the sense I have of the conversation, of course I don't speak Portuguese, so I'm getting this via translation, but I sense from the group that, you know, people are really, they want to solve this problem. They're taking it very seriously. People have strong opinions about how to solve it. And I've actually written down sort of six, what seem to be six strategies that could be taken on. But I'll leave that till after lunch. What I'm reflecting on the fact is that you have such a great opportunity. I mean, this is really an exciting moment. You do have some degree of political attention, although, you know, that it would be worthwhile to think about how to deepen that. But it's very rare. I've never had an instance in the U.S., for instance, or in the U.K., or Japan, or South Africa, or some of the places I've worked, where a group of people is sitting down in this way very deliberately saying, not just should we work on safety or what is the safety problem, but how will we implement change very, very rapidly across the country. So I think that question of how this gets done is, it's the right question, and it's just a pleasure to be a part of the conversation. One sort of quick parting comment is that I think that regardless of the strategy you choose, accreditation, prototyping, training health workers more deeply, investing more deeply in data, regardless of the strategy that you choose, the crucial, my one observation of what seems to work, and I mentioned this yesterday, in countries that really are getting results very quickly, is there's a rhythm of work, I would say. There's a pace of testing new things and trying new things that's really striking and sort of exciting to be a part of that. The trap that we fell into in the U.S., by contrast, the problem that we had was we created too many committees, and our solution was always we got into committee, and we said, okay, well, we've identified the problem, we'll take that to the committee. And we were trapped in committees, I would say, for a decade. We had a decade of being in committee. And so if there's any, you know, that's, I'm just reflecting on my own experience and saying, you know, I don't know how to break that habit in the U.S. because it's just something we naturally do when we have a problem, we make a committee. But this is something, this is a trap, I think, to be aware of too. So, anyways, more to come. Thanks. Thanks. Já ouvi isso em algum lugar. Mais alguém? Mais alguém? Podemos... Sim? Vou deixar... Vamos encerrar aqui agora então? Vamos para o almoço, a gente retoma depois do almoço. 14 horas, ok?